Rapaziada, eu tô passando aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês que quer tá ganhando um presente aí, mano Qualquer presente aqui da loja, o personagem Hayato, é o pacote do Hayato completo, a Laura Mano, máscara da caveira aqui, ó, a Techwear Mano, quer tá ganhando um presente? É muito fácil Os 100 primeiros que me seguem no Instagram, que eu vou deixar na descrição Me segue no Insta lá e me manda o seu ID, beleza? Todo vídeo eu vou tá escolhendo inscritos pra me mandar presente Então corre lá, me segue no Insta e manda seu ID pra mim, que eu vou tá escolhendo um pra me mandar o presente, beleza? Corre agora Salve rapaziada, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, galera E mano, no vídeo de hoje, é o que vocês viram aí no título e na thumbnail desse vídeo, beleza? Vou tá ensinando aqui a vocês como vocês podem tá resgatando aqui de 10 a 15 reais aí, mano Muito fácil aqui no Paypal, como se você quiser ir pra você gastar no seu Free Fire, beleza? Primeiramente, o download do aplicativo e o código vão estar na descrição e no comentário fixado do vídeo Então vai lá, ó, baixa, entendeu? Assim que você baixar ele, você vai confirmar tudo que esse app aqui não é brasileiro Mas ele tá pagando sim, tá na Play Store, beleza? E só você logar ou com a sua conta do Google ou com o seu Facebook, beleza? E é o seguinte, assim que você baixar ele, cara, você vem aqui, ó, nessa última opção aqui de baixo, ó E insere seu código, cara, você clica aqui, ó, e insere seu código Que você já vai tá ganhando aí uma boa quantia aí de reais, beleza? No aplicativo pra você tá fazendo saque Pra você tá fazendo saque, você vai vir aqui, ó Você pode tá fazendo 6 saques por dia, mano, isso mesmo, 6 saques por dia, ó Você vai escolher o valor que você quer tá sacando 5 dólares, 10 dólares, 15 dólares, 25 dólares E você vai só colocar o seu e-mail aí E já vai poder tá recebendo aí Beleza? Mas só pra lembrar, coloca o e-mail certo E tipo assim, pode ter, pode confiar no aplicativo Pode colocar o seu e-mail de boa, beleza? Que não tem perigo de roubo o aplicativo E, mano, você respondendo as perguntas aqui também Não vai tá porque eu já respondi as perguntas, mano Vai ter aqui pra você responder as perguntas Sua idade, se você trabalha, o que você faz Como você estuda É um monte de perguntas Você vai responder e já vai ganhar aqui 35 pontos aqui Quase meio que meio dólar Então, mano, é o seguinte E você pode seguir no Facebook, no Instagram eles Que você já vai tá ganhando pontos Você pode tá seguindo aí, ó Onde você tá, onde você quiser aí, mano, beleza? É, só vou dar uma dica pra vocês Se eles pedirem pra você baixar o aplicativo Dizendo que vão ganhar pontos Não faz isso, mano Só indica as pessoas, beleza? Ó, você vindo aqui, ó Eu gosto de convidar aqui, ó Vamos clicar aqui Você vai poder tá convidando as pessoas aí Você já vai, tipo assim, convida O meu código tá aqui Eu vou até copiar meu código Daqui a pouco eu copiei já, ó Você pode tá indicando as pessoas Então faz o seguinte, mano Indica aí Chega lá no seu amigo, mano Baixa um aplicativo pra mim Pra tá me ajudando, beleza? Que ele vai Eu tenho certeza que Ele vai tá ajudando você Então faz o seguinte, mano Baixa o aplicativo, beleza? Indica as pessoas E, mano E não é só indicando Você pode tá respondendo pesquisas Todo dia, mano, beleza? Ó, tá vendo aqui, ó Daqui a 5 minutos Já vai chegar outra pesquisa pra mim, mano Vai chegar várias pesquisas aqui Que você vai poder tá faturando dinheiro aqui Muito fácil Eu já recebi aqui, ó 35 centavos aqui Em dólar Só com uma pesquisa, mano E, tipo assim Eu acabei de responder, mano Ela entendeu? Então, mano Baixa o aplicativo Faz os passos, beleza? Qualquer pergunta Deixa nos comentários E tamo junto, tropa Tchau 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 Tchau